Veja quem são os oito empresários bolsonaristas alvo de operação da Polícia Federal. Cidade de São Paulo, Folha Press. A Polícia Federal cumpre da baiana esta terça 23 mandatos de busca contra empresários envolvidos em mensagens que defende um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula PT beija Jair Bolsonaro PR nas eleições presidenciais. As conversas de cunho golpistas aconteceram em um grupo de WhatsApp e foram reveladas pelo site Metrópolis. Entre os alvos estão Luciano Hang da Havan, José Isaac Pérez da rede de shopping Multiplan, Ivan Robel da construtora W3, José Coray do Barra World Shopping, André Tissotti do Grupo Serra, Miriam Negri da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo da Muamai e Afrânio Barreira do Grupo Coco Bambu. O empresário de 59 anos é dono da varejista Havan e proeminente defensor de Bolsonaro desde 2018. Naquele ano, chegou a publicar um vídeo dizendo que havia pesquisa de intenção de voto entre seus funcionários e que caso o PT vencesse a eleição, a varejista poderia deixar de criar empregos. Durante o mandato de Bolsonaro, o Rang foi investigado pela CPI da Covid e, por suposto, em envolvimento do chamado Gabinete Pararelo, estrutura de aconselhamento do presidente para temas da pandemia fora da estrutura do Ministério da Saúde. Durante seu depoimento à comissão, reconheceu que fez uma campanha junto a empresários de sua cidade Brusque, Santa Catarina, para comprar medicamentos do kit Covid, que não tinha comprovação científica e que foram doadas a hospitais. Em nota, Rang afirmou que sua mensagem no grupo de WhatsApp foi a seguinte, mais quatro anos de Bolsonaro, mais oito de Tarcísio, e aí não terá mais espaço para esses vagabundos. Eu nunca falei de STF, Supremo Tribunal Federal, ou de golpe, afirmou. Eu faço parte de um grupo de 250 empresários de diversas correntes políticas e cada um tem o seu ponto de vista. Que eu saiba, no Brasil ainda não existe crime de pensamento e opinião. José Isaac Pérez, Multiplam Pérez, 82, fundador e acionista da Multiplam, também está no grupo de WhatsApp. De acordo com o site da rede de shopping, o empreendedor criou a sua primeira empresa, a incorporadora Vplan, aos 22 anos. A Multiplam seria criada em 1975 e seu papel aberto em 2007. Ele teria afirmado, segundo a reportagem do Metrópolis, que as pesquisas de intenção de votos são manipuladas e que o TSE tem ministros petistas. O empresário ainda colocou em dúvida a lisura das últimas eleições, repetindo um discurso de Bolsonaro que é refutado por especialistas. A assessoria da empresa ainda não se manifestou. Ivan Vrobel, Construtora W3 Vrobel é dono da Construtora W3, uma empresa de pequeno porte focada em imóveis comerciais e residenciais de alto padrão do Rio de Janeiro. O empresário não tinha aparições da mídia até o grupo de WhatsApp ser revelado. Ali, o Vrobel teria começado a discussão que deu origem às mensagens golpistas quando questionou se o STF teria coragem de fraudar eleições após desfile militar na Avenida Trântida do Rio de Janeiro. O ato havia sido anunciado por Bolsonaro o dia antes. Nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro, às 16h, no dia 7 de setembro. Pela primeira vez, as nossas forças amadas e as nossas irmãs, forças auxiliares, estarão desfilando na praia de Copacabana, ao lado do nosso povo, disse durante a Convenção Nacional dos Republicanos. A reportagem não conseguiu contratar a empresa ou o empresário. Seu Zé Corai, barra Old Shopping. O empresário é dono do barra Old Shopping, que fica na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro e se denomina o primeiro shopping temático do mundo. No grupo de WhatsApp, teria dito preferir um golpe de Estado do que a volta do PT. O empresário teria afirmado ainda que outros países não deixariam de fazer negócio com o Brasil como fazem em ditaduras pelo mundo. Em nota enviada pela sua assessoria, Corai disse não ser conspirador e deem a favor de golpes. As mensagens obtidas em um grupo privado de amigos do WhatsApp foram detupadas em seu sentido e contexto, afirmou. André de Sorte, Grupo Sierra Luiz André de Sorte, 66, é presidente do Grupo Gaúso Sierra Móveis, especializado em imobiliária de luxo. A sede da empresa fica em Gramado, na Serra Gaúcha, onde se concentraram as buscas da Polícia Federal nesta manhã. 23. O empresário vem de uma família com tradição na manufatura de artigos de madeira na região. De acordo com o jornal Zero Hora, em 2018, o grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Trabalho por tentativa de coação eleitoral depois de ter enviado carta aos funcionários manifestando preocupação com o rumo da eleição presidencial, além de apontar motivo para o voto em Jair Bolsonaro. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público do Trabalho e determinou que o grupo enviasse um novo comunicador por escrito aos funcionários, informando que eles tinham o direito de escolher livremente os seus candidatos. A mensagem também deveria informar sobre a ilegalidade de se realizar campanha pró ou contra determinado candidato coagindo, intimidando, admoestando ou influenciando o voto de seus empregados, com abuso de poder diretivo. A Serra nasceu em 1990 como importadora de móveis de alto luxo assinados por designers italianos. Hoje, a empresa tem cerca de 70 lojas no Brasil. Entre unidades próprias e multimarcas, além de unidades em pontos de vendas do Chile, Argentina, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana. De acordo com a empresa, a madeira maciça usando a produção dos seus móveis portes janeiros e extraída de forma renovável a partir de reflorestamento. Procurada pela Funda de São Paulo, a empresa afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não vai se pronunciar sobre o assunto, assim como o Tissot. Meier Nigri, Tecnisa Neto de judeus libaneses, formado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo, o empresário Meier Josep Nigri fundou a Tecnisa em 1977. Hoje, aos 66 anos, está à frente do Conselho de Administração da empresa, uma das maiores construtoras do país, mas esteve no comando executivo do grupo até 2017. A Tecnisa já viu melhores momentos, há menos de 5 anos não apresentam lucro anual, recentemente cerca de um terço dos funcionários foram cortados. Em 2020, Meier Nigri pegou Covid e passou 160 dias internado, perdeu 38 quilos em entrevista à gente de notícias, Bruar de Castro, disse que houve momentos em que preferia estar indo embora. O próprio executivo afirmou na condição ter sido contaminado em um jantar com amigos do presidente Jair Bolsonaro na Embaixada de Israel, em Brasília. Meier Nigri conheceu Bolsonaro por intermédio do filho Renato, que se tornou amigo de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O empresário diz admirar Bolsonaro que considera um cara muito concreto, do bem, patriota e bem intencionado, de acordo com a entrevista à Bruar de Castro. Tem papel atuante na comunidade judaica, e membro do Conselho Deliberativo da Creva Kadisha, Associação Comunista Cemitérios Israelitas de São Paulo. Do Hospital Israelita Albert Aste, presidente e presídio do Conselho de Administração do Espaço K, organização de terceiro setor com foco na comunidade jovem judaica. Procurada a Tecnisa, informou por meio de sua assessoria de empresas que cuida apenas de assuntos relacionados à Tecnisa, e não faz assessoria privada de Meier Nigri. Marco Aurélio Raimundo, Murmai O empresário Marco Aurélio Raimundo, presidente da Murmai, é o médico gaújo de Guaíba, conhecido como Morongo. O empresário de 73 anos fundou a Murmai em 1976, oferecendo roupas de neoperene às surfistas que encaravam mares gelados, começando pela praia de Garopaba, Santa Catarina, onde Murmai nasceu. Em entrevista, refiça a Fobres, afirma ter um estilo zen, equilibrando o trabalho com surf, pilates e música. Questionada pela Folha de São Paulo, a defesa de Murmai afirmou que o empresário foi contratado hoje pela Polícia Federal, mas ainda desconhece o interior do inquérito. De acordo com a defesa, Murmai se colocou e segue à disposição de todas as autoridades para escanecimento. AFR New Barreira Grupo Coco Bambu O fundador da rede Coco Bambu ficou conhecido no começo da pandemia pela defesa da cloroquina e da posição de Bolsonaro em relação ao isolamento social. Segundo a Veja São Paulo, ele disse em 2020 por mensagem por WhatsApp que para parte da população fica muito fácil defender o lockdown, o isolamento social horizontal. Afinal, ter um ar confortável com menina de aldeia e ter entretenimento dentro de casa torna mais fácil, afirmou. Na época, ainda se defendia a possibilidade de um isolamento vertical apenas dos grupos de risco. Após ter feito demissões em março durante a pandemia, o restaurante planeja novos restaurantes em Brasília, Sorocaba, São Paulo, São José do Rio Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Jundiaí, São Paulo, Campo Grande e no bairro dos Jardins, em São Paulo, segundo entrevista do empresário à Folha de São Paulo. Ele teria respondido a mensagens culpistas com figurinhas de aplausos. Estou absolutamente tranquilo, pois minha única manifestação sobre o assunto foi um emoji sinalizando a leitura da mensagem sem estar endossando ou concordando com seu tio, afirmou o empresário em nota. Confio na justiça e vamos provar que sempre fui totalmente favorável à democracia. Nunca defendi, verbalizei, pensei ou escrevi a favor de qualquer movimento antidemocrático ou bigol, e sim, sou a favor da liberdade, democracia e de um processo eleitoral justo.